Oi Moris, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Hein, hein, hein? Me conta. Negócio seguinte, aonde vamos? No Suns Club. No Suns Club, faz tempo que a gente não vai no Suns e na verdade faz exatos um ano porque foi antes da gente mudar pra cá, eu fui lá pra comprar cabide porque minha assinatura ia vencer, meu anual ia vencer, eu falei ah, vamos comprar os cabides pra quando a gente mudar ter cabide porque eu não sei quando eu vou renovar, né, porque não tem pra lá até que eu descobri que aqui em Piracicaba tem o Suns Club e lá em Americana está construindo o Suns Club então a gente vai ter esse Suns Club quase que na porta de casa, né a gente mora em Santa Bárbara do Oeste, se você caiu aqui de paraquedas porque eu sei que vídeos de Suns Club sempre são vídeos que trazem muita gente nova aqui pro canal aproveitando, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, já se inscreve pra não perder nada do que tá rolando por aqui esse é Marcelinho, meu marido praticamente não tá oficializado ainda, mas é isso aí e aí nós vamos lá no Suns então, pra dar uma olhadinha nas novidades e eu quero comprar algumas coisinhas já pro AP primeira compra do AP no Suns Club, olha bem, veja bem primeira compra não, né, porque você já nem tinha um apartamento, você já tava comprando um outro é, é, não, mas agora é oficial, entendeu? tá quase pronto, se você não sabe ainda, ó, vou deixar aqui no card a playlist estamos reformando o nosso apartamento aqui e tá ficando a coisa mais linda acredito eu que daqui umas duas semanas a gente tá por lá e já tem um mês que eu falo duas semanas, mas é isso, né, pensamento positivo porque se a gente pensar negativo e atrair coisa ruim, aí que não vai acontecer mesmo então a gente pensa já na prosperidade estamos em Piracicaba, num lugar que, assim, muito estranho nunca estive por aqui não que eu conheça muito Piracicaba, Marcelinho conhece muito melhor do que eu conheço, conheço o shopping e a rua do Porto, depois desse meu filho é, mas assim, estamos num lugar, me lembrou até um pouco Santos, assim, sei lá é, tava parecendo, né, a parte do Porto é, exato também achei e é isso, então, estamos a caminha do Suns Club daqui a pouco estamos por lá, eu vou renovar minha assinatura já aproveito e conto pra vocês o valor atualizado e vamos fazer um tourzinho por lá e ver as coisas de novidade partiu, Suns Club partiu estamos chegando no Suns, meu povo você veio que chegou de gasolina? não, também não nossa, é enorme esse Suns amei, já estou curioso pra ver lá dentro bom, já estamos de máscara, obviamente e primeira parada vai ser lá no balcão de atendimento que eu preciso renovar minha assinatura aí depois a gente entra e começa a ver as coisas olha, confesso que está aí uma das coisas que me deixa muito feliz a ver no Suns Club eu amo Marcelino gostou muito não mas eu, se pudesse, viria toda semana eu gosto sim gosta nada eu gosto quero ver estou ansiosa o que é que você quer comprar e levar na... no porta-mala? não, a motoca doido estamos chegando gente, é muito maior do que o que a gente ia lá em São Paulo na Radial eu estou chocado com o tamanho desse Santos socorro deixa eu passar aqui pra coisar meu negócio primeiro olha isso aqui, gente socorro, que é muito grande prontinho, foi super rápido já fiz a renovação R$ 75,00 o anual que eu acho que vale muito a pena ainda mais agora que, né tapete ia ser enorme tenho certeza que a gente vai virar assíduo estou chocado eu acho que eu nunca entendi um mercado tão grande é muito, tipo, Estados Unidos real olha que bonitinho essas caixinhas da LG chama Jelly Bean e ó, de R$ 350,00 por R$ 198,00 aí tem a rosinha, azul adorei a amarelinha muito fofa o azul que eu vou ter que aprovar o tabuagem daqui fácil estou trabalhando ainda gente, tem até que teenage aqui estou chocado qual o preço? não tem o preço olha essa coisa ah, tem sim R$ 2,069 gente, eu preciso disso socorro o preço está muito bom quero me dá de presente, já dos namorados? não ó, pra você que ainda não comprou o cooktop esse está bem bonito esse é o da Mulher Maravilha o que tem na nave dela tá, vamos ai, tem o iRobot aqui socorro eu quero muito um trem desse em breve, né não agora R$ 3.000 como assim, gente? custa R$ 3.000 o robozinho? esse passa pano? passa pano queria muito um trem desse quem tem? comenta aí, paninho ia passar no cocô da flor é, será? não sei queria muito testar um negócio desse olha, essa máquina de lavar é tipo a nossa só que ela tem os detalhes diferentes em preto a nossa é melhor eu acho que a nossa seca 10 não, é a mesma coisa é uma versão mais nova da nossa mas agora ela tem 10 anos de garantia a nossa tinha 5 só mas ó, igualzinho aqui também não, o botão desse também é bem mais legal quanto tá? cadê o preço? aqui ó R$ 3.499 é uma mini air fryer é muito bonitinho totalmente tampado que se morar sozinho que fofo eu não gosto muito da cor, confesso mas se é preto será? ou é só na foto? mas achei uma graça R$ 3.59 a gente precisa comprar um grill a chapa tipo aquela que a gente tem Itapê olha que legal não esquenta muito não isso é uma coisa que eu quero comprar no futuro uma máquina de pão a gente tem lá na Itapê e eu adoro na verdade eu devia roubar de lá porque a Raí não usa mas enfim eu amo isso aqui olha o gatilho olha o gatilho quero, quero quer botar no carrinho só pra ter o gostinho? pra quê? gente, sério eu tô me sentindo real nos Estados Unidos foi uma delícia vir aqui porque me deu um gostinho deu uma saudade como se eu estivesse lá oh, aqui não tem a tinta da impressora será não? tem mas ia pra saber agora é pois é, a gente precisa comprar ai, olha tem chopeira dessas que não precisa embutir quantos? R$ 789 legal, hein? isso aqui era uma coisa legal de ter na chácara essa daqui olha que legal por que que eu já canto? ah, é da Filco é aqui que você tem que ter aquele barril da Raim porque aí você tem ah, vai aí aí ela mantém gelada eu não sei se ela gela e aí você tira e qual a diferença dessa pra essa? uma dessa lá na foto além do preço que não é o dobro do preço ah, deve ter alguma coisa tipo essa aqui pode gelar o chope sei lá ah, sei bom, essa daqui é bem bonita a máquina de gelo saudade a máquina de gelo ah, é da Filco eu gostei dela porque ela é mais compacta e é maravilhosa linda, né? e ela é compacta eu gostei se a gente tiver melhor das contas a gente vai comprar aqui isso é uma coisa que a gente necessita comprar breve R$449 mas esse aqui acho que não tem água gelada aquele R$989 olha as TVs nossa senhora R$5.399 mas também essa é fina, hein? caraca olha isso essa é R$13.000 eu tô chocado é muito fininha confesso que a gente é meio fiel assim pra TV a gente gosta de Samsung todas as nossas são Samsung deixa eu ver aqui a gigantona quantas polegadas tem isso? nossa R$7.000 R$7.000 socorro mas tem uma de R$85 é enorme chocado também custa R$15.000 R$16.000 é socorro é muito grande ó aqui tem várias coisinhas de papelaria olha canetas não é bico quanto custa? não tem preço R$19.90 isso é uma coisa que a gente usou muito já ó R$9.90 uma caixa de bique ah não o preço tá sempre em cima R$29.90 não o preço é em cima mas por que que tá escrito preço porque porque isso aqui embaixo aí eu já não sei mas o preço tá sempre em cima que bonitinha essa fininha é e ó tem uns negócios de fazer massagem aqui é que legal você quer te fazer massagem no pé quero um trem desse o Marcelo tá louco por uma dessa tá louco pra comprar um trem desse pra que? não sei também mas Marcelinho né aí tem o patinete é bonitinha parece uma Harley né eu quero um negócio desse não funciona quero um negócio desse pra fazer massagem no meu pé você acha que a gente precisa trocar nossa lave seca pra colocar pra combinar com a P gente que linda alô Samsung no futuro a gente vende o nosso pão marinê gente é linda amei nossa daqui ia ficar perfeito aí aqui fica a parte de móveis que que é isso menino onde você onde você vai com isso? quero uma maca ah louco gente é uma mesa dobrável não é uma maca parece uma maca mas é uma mesa dobrável é muito útil pode ser útil pra chácara não por esse valor não por 320 reais né não tá caro pra uma mesa assim é mas a gente não precisa mas é uma maca? é uma mesa inclusive um dos carrinhos que a gente tem a gente comprou aqui é esse aqui ó tá lá na chácara inclusive todos eles estão né na verdade a louca caixa organizadora ó foi esse aqui que a gente comprou não lembro se a gente pagou 500 reais não achei meio carinha mas a gente comprou aqui ó tem uns kits de caixa pra organizar da COSA eu adoro que lindo esse vermelho 49,90 vem uma grandona não 89,90 vem 7 unidades eu sempre olho o preço embaixo esse marrom bem bonito ó aqui tem um carrinho bar 479 esse eu achei até que o preço ok porque né comparando com aquele eu gostei da fruteira achei bem bonitinho na verdade eu gostei mais desse ó que você pode colocar nos cestinhos mas a gente tem dispensa né aliás a gente vai ter esse custo closet com prateleira veja bem que chique 599 carinha aqui ó deixa eu mostrar pra vocês isso aqui que eu compro cabide sempre ó e tá em promoção gente é nossa mas 20 conjunto 20 cabides não é 30 tá errado aqui na etiqueta 59,90 geralmente paga 80 mesmo acho que o com 20 é esse aqui não é? ah é ó tá trocado 20 peças não lá também tá 20 não sei gente members mark não é esse aqui mesmo eles erraram foi na etiqueta ó vocês virou enfim lá em casa todos os cabides são desse e eu adoro acho muito bom é inclusive tem 3 caixas fechadinhas aí aqui ó o primeiro corredor coisas de beleza beleza daqui na verdade acho que não precisamos de nada nossa head and shoulder gigantaço na verdade 29,90 eu quero um pantene desse tamanho qual que é esse? hidratação hidratação 22,90 nossa o preço é muito bom 37 o preço é em cima não esse é o condicionador ó esse aqui é shampoo pantene hidratação 750 ml 37 não quero mais nossa isso é o que sabonete líquido líquido da marca deles mas aí a gente põe no nosso nosso cheiro é muito gostoso esse de verbeno é uma delícia e ó tem várias marcas de sabão de sabão de shampoo ó tem Jaque Janine tem várias marcas e Noar que eu adoro Marcelinho achou o desodorante que ele gosta quanto tá? 32,99 sai 10 e pouco cada um caraca olha o tamanho desse ósse shampoo hidratação milagrosa 75 aham o condicionador e 75 o shampoo mas é de 778 ml isso aqui dura 6 meses tranquilamente aí aqui tem gazezinho de algodão kit de pincéis ó 60 reais com 3 6 10 pincéis acho que não 8 protetor solar também ó esse kit é legal ó sundown e neutrodina pro rosto quanto? 58,90 Jesus você pode fazer ou um bar na sua casa ou você põe o seu enxaguante bocal quantos litros tem isso? 1 2 litros meu Deus do céu deixa na geladeira junto com a coca gente é uma casinha de cachorro e uma mesa eu amei nossa mas não por 350 reais né 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 e a Chloe nem passa aqui do jeito que ela tá gordinha ela na verdade nem confia não mesmo jamais e tem uma caminha normal também quanto? 149 ó 31,99 o vênish de 3 litros mas dica o da Clorox grande assim eu não sei quanto tem mas custa 10 reais no atacadão no tenda então vale mais a pena eu acho ó isso aqui eu quero isso eu vou levar porque é de jachai eu amo detergente concentrado tá 13,58 sim eu precisava comprar pano de chão lá pro apartamento coisa que eu precisava comprar mas não vai rolar comprar aqui porque tá meio alto o preço 6 saquinhos paninhos desse alvejado que você comprou no farol e tal R$ 26,90 nem pensar esse eu achei bem legal bem interessante o pano parece muito bom chama Mega Pano vem 4 por 44 não vou levar agora mas depois quero comprar porque ele parece muito, muito, muito bom mas é o tipo da coisa pra gente ter depois né não agora no meio da obra que bonitinho R$ 199 ah não R$ 39 ah vê esse ah a gente podia ah vamos levar pra Chloe é muito bonitinho que ela fica lá com a toalha coitada ah uma gracinha bom não rolou então meu pano vou ter que comprar em outro lugar depois porque tá sem pano nenhum lá no AP aí tem alguns lixos aqui mas já comprei será que tem escovinha? acho que não tem escovinha aqui eu preciso de escovinha para a privada ó os sacos de lixo daqui são bem bons tem uns que tem até um negocinho de cheiro que eu gosto mas eu tenho um estoque de saco de lixo então hoje eu não preciso levar parece nossa que absurdo e tal mas vem 200 sacos não esse aqui é com 50 enfim mas é o de 100 litros né ó isso é uma coisa legal ah esse é o amaciante aqui ó o de lavar roupa é muito bom 5 litros custa 27,90 e 8 é muito bom isso aqui é que eu tenho bastante sabão ainda não vou levar agora mas o preço é ótimo e é maravilhoso isso é uma coisa que a gente precisa comprar o secante da lava louças ó então a gente trocou a gente pegou esse aqui ó que vem em dois pacotinhos do all in one e um coisinho um líquido secante e aí acho que compensa mais né porque 10 reais a mais do secante só então arrasou ó esse aqui eu nunca usei se você já usou me conta é 29,99 com 48 cápsulas é da marca deles aí eu agora não sei se é bom se for bom depois eu compro dele me conta o sonho da minha vida é comprar um negócio desse ah por 29 eu vou levar aham e ainda vem dois mas por que que é isso? porque lembra aquela vez eu acho que foi aquele que eu peguei que eu cheguei no caixa que custava 50 reais eu falei é o que moça é pra limpar a geladeira as coisas de inox porque isso aqui fica tudo sujo né fica com o dedo será que é bom? quanto tá o da Scott Bright? 50 reais não vou levar esse ó 29 vem dois espero que seja bom ó tem bastante coisa de lavar roupa vênish também o que que é isso? desumificador desumificador papel higiênico também eu gosto de comprar aqui que tem esses pacotões dura meses e custa tem um preço bem bom eu gosto desse aqui ó da neve outra coisa que eu gosto muito de comprar aqui papel toalha a gente geralmente compra esse kit hein é muito bom é que eu tenho lá ainda e o preço é ótimo outra coisa que eu quero comprar quando a gente mudar desse guardanapo aqui que é o que eu mais uso em casa pacotão 50 reais ó vem nove pacotes com 50 cada eu amo esse guardanapo aqui chegamos na parte dos doces meu povo eu ainda preciso ir lá ver saquinhos e ploc que eu amo os daqui mas aqui é a parte dos doces e Marcelinho tá o que? passando e mal mas assim não é sempre que a gente compra doce aqui não vou ser muito sincero eu vim porque nesse corredor porque eu quero achar o tal do urso de chocolate marshmallow que eles falaram e falaram que é muito bom que é esse aqui ó vou levar pra provar porque eu estou muito curioso aí aqui são os docinhos mais normazinhos né digamos assim não tem muito muita coisa diferente não kinder e tal ó no mesmo corredor dos chocolates temos whey barrinha de cereal veja bem é menino preciso comprar colágeno inclusive BCAA olha essa barra ai eu amo esses pequenininhos olha essa barra de Hershey's que bonita bem americana maravilhosa esse aqui tem cara de ser gostoso chocolate milk steak não por esse valor não é 18,98 ó mais um corredor aqui temos o que bolachas biscoitos aqui eles falaram os caçadores falaram também no vídeo a Ju e o Paulo mas não sou muito fã dessas coisas não eu fiquei com vontade mesmo do ursinho isso tem cara de ser muito gostoso biscoito chocolate 17,49 isso tem cara de ser bem bom isso é uma delícia me lembra aquele da turma da Mônica que existia 12,90 petit burr nossa não sei nem falar o nome disso aí tem essas bolachinhas biscoito de tapioca e quinoa isso aqui você pode também ó olha esse que bonito pensa numa bolacha deliciosa é isso aqui ó muito 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 bom isso aqui quando a gente mudava eu vou comprar também eu gosto eu nunca sei se eu gosto mais dessa ou se é dessa vermelhinha normal eu preciso descobrir antes de comprar um pacote imenso né mas é muito boa isso é uma coisa que eu quero comprar também biscoito amanteigado biscoito para ter para servir para as visitas um cafezinho não sei que visita né que por um ano não temos visita você come um biscoito depois você fica com a caixa fora que isso aqui dura a vida inteira e você pode guardar joias 62 e a caixa é maravilhosa olha eles tem até a red cup que é o copinho americano 12,98,20 é caro mas é muito bom isso aqui olha que pratinho bom ele é plástico plástico bem bom isso aqui dá para lavar e durante a vida toda para que? não vamos não eu quero pegar isso aqui ó isso é maravilhoso daqui a gente usa muito o que? esse é maior mas as vezes sai solto menorzinho levaria um de cada que isso aqui faz muita falta eu uso muito e vem 50 sacos e custa 22 reais o preço é ótimo eu queria levar um negócio desse aqui para testar ó que diz que é bom que é papel não é tipo o papel manteiga esse aqui é um ou outro que unta a forma mas não tem preço eu não sei quanto custa o que que é isso? os custos tem lá tem? aham olha isso achocolatado em pó prestígio mas isso não deve ser bom não pode ser bom sensação alpino custa 24,99 que tal uma latinha de café? então é linda né? para decoração gente que imensa 50 reais 44 velho ó eu não sou a pessoa do chá mas ó essa caixinha aqui com 30 chás da Twin Twinings 39,90 vem morango e manga camomila, mel e baunilha frutas silvestres english breakfast limão com gengibre e earl grey o que que é earl grey? não sei enfim para quem é do chá dica ó aqui tem a parte de azeites e eles tem uns azeites grandões assim com preço bem bom é que aqui são os azeites que lindo você está pronto para ver um o que? grego nossa você viu o que tem aqui dentro? deixa eu ver que coisa mais linda eu quero um desse me dá de presente é lindo custa 180 reais sério? aham mas nossa isso é muito lindo para deixar em cima da bancada isso é uma obra de arte isso é um azeite para você botar em uma comida nossa senhora isso é muito bonito ele é grego chocado olha fazemos saca muito lindo né mas agora não tem condição no futuro com certeza comprarei porque achei lindo esse azeite é ótimo colavita 1 litro 84 um preço bom ó aqui tem vários temperinhos nossa o preço está ótimo orégano precisamos 9,90 gigante ó precisamos aí tem ai alcaparra quanto? 9 ah tá achei que fosse 16,99 ia falar meu Deus está muito barato 3 nossa eu ia dar uma dica desse sal pronto com moedor mas não por esse preço eu paguei 12 reais no açougue mencarine lá em São Paulo eu uso até hoje só vou repondo e o moedor é ótimo achei os molinhos ainda está na promoção amo ó eu quero levar o French quero levar o Italian e o Ranch talvez não sei acho que vou levar só esses dois mesmo tô achando que a gente tá tão comportado né mas tem bastante coisa legal ó macarrão integral 22,90 com 3 aí tem cup noodles massinhas enlatados o que tem esse? milho doce é tem vários enlatados gente eu acho lindo esse pote também imagina esse pote com aquele azeite do lado é uma decoração imagina esse aqui de Nutella tirar o macarrão são objetos decorativos entendeu que lindo esse macarrão mas isso aí é sutinta é com a tinta da lua nero olha que mara é e aí tem os espaguetes da Barila 3 por 25 geralmente eles têm tá aqui ó esse molinho da Prego é maravilhoso amo eu amo 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 esse molinho só que é meio caro aqui né nos Estados Unidos é baratinho mas é uma delícia olha molho arrabiá tá pronto 29,90 aí aqui tem uma parte de bebidinhas mas assim não me emociona nada por aqui está me emocionando você viu isso aqui Marcelinho é a manteiga de amendoim do Reese's oh my god Marcelinho é o louco do Reese's eu vou vir muito aqui na minha dieta ó tem de vários eu quero isso isso é muito bom já comprei uma vez lembra vou levar não mas pera cebola caramelizada 15 reais aí aqui coisas normais da vida né é leite condensado piriri paroró se bem que aqui acho que tem o creme de leite culinário não tem tem sim ó isso é muito bom vou até levar dois isso é muito bom fechado lá cadê o povo da cachaça meu povo ó que é a parte dos whiskeys black label double black na verdade 169 o black normal não sei quanto tá não eu não gosto de whisky né mas lá no bairro vai ter que ter um bonito né pra quando o sogro for lá também que o sogro adora whisky nossa blue label 949 sem condição né mas ó o gold 201 tem jeminson aí vamos ver aqui vodkas absolute 79 a de um litro preço bom hein 79,90 de um litro 34 grey goose 150 de 750 ml ciroc 156 mas absolute de um litro tá com preço bem bom é finlândia vamos ver tourquay gordons 68 quanto tá o tankery 179 hã 179 aqui ó ué confuso 19 ah não é esse tem que é 179 é esse aqui é o premium deles esse aqui é o London Dry normal e tem essa versão aqui diferentona também Rampur que eu acho que é um lugar na não sei aonde na verdade ele não é London Dry né então ele não é o gin ele é mais calórico esse gin ele manja ele que bonita a garrafa desse gin de Provence uma vez eu fiquei numa ressaca tão forte de gin que eu fiquei lendo a história do gin assim a manhã inteira esse também parece interessante ó monkey bonitinho a garrafa mas vem quase nada gente custa 313 reais o macaquinho gente tô chocado na parte de geladeira ó tomatinho cogumelo legumes já higienizados olha o tamanho é muito grande isso aqui olha isso socorro bom isso aqui a gente tem lá preciso inclusive fazer um alface que tá lá que a gente recebia essa massinha é uma delicinha tem alguma outra coisa deles também que era gostoso ó o pão de alho tá com preço bom da turma da mônica olha esse eu nunca vi pois é novidade é eu cortei a hora que o marcenio tava falando da santa massa é bem bom e tá 8,99 o picante estamos aqui na parte de queijos isso eu confesso que eu acho uma coisa que é meio fraca no sanz não amo assim tem bastante opção mas não acho os preços incríveis tipo não curto muito comprar essas coisas aqui mas pra quem gosta tem de tudo também ai esse queijo é duro quanto nossa 9,90 mas deve vir o que 3 sotias né ó esse queijo por exemplo é maravilhoso maravilhoso não por 31 você acha mais barato até no pão de açúcar eu já comprei mais barato dele mas é muito bom que lindo qual o preço 30 reais só onde você viu não é nele nossa o preço tá bom aquele é grandão ó tem um monte de gorgonzola isso eu tô gostando muito de comprar esses assim Marcelinho que ama o peperoni nossa senhora o escapito é cara esse salame também é muito gostoso estamos na busca nossa red pork short rib bonito né na caixa museiros congelados Marcelinho tá na vibe do peixe eu não como peixe gente esse pão de queijo aqui ó é tudo ele já vem praticamente pronto que meu deus não olha não olha ok nossa senhora ia rechear nossa de frango croissant socorro 52,90 um quilo mas né aí tem todos do fome de minas que são maravilhosos aqui ó o pão de queijo com catupiry socorro eu preciso disso pra existir ó e cirras e cirra de palmito que legal aí aqui tem mais e cirras eu achei que fosse outra coisa mas é e cirra cirra de carne cirra de queijo sopas lasanha nunca comi essa lasanha sabe que é bom que ah eu vi isso num vídeo também o petit gâteau de diamante negro será que é bom é caro será que é bom isso não se faz isso com cristão e torta holandesa será que é bom me conta aí se você já provou se é bom nós vamos comer algum dia gente achei que vinha 20 mas é caro hein 10 reais cada um vem 6 unidades 6 unidades carinho carinho você vai pagar num petit gâteau ah não mentira 45 e 99 59 é esse de cima que vem 1,2 kg vem 12 aí é um preço bom né 12 ainda tá tudo bem ó aqui tem a parte da padaria deles que geralmente é bem gostoso a gente já comprou algumas coisas na época de São Paulo já já comprei em São Paulo o croissant deles é gostoso eu amo essa torradinha nunca tinha visto esse pacote gigante 400 gramas 16 e 25 agora estamos na parte dos snacks que provavelmente não vamos pegar nada daqui só viemos olhar o 24 e 78 3 Pringles meio caro né isso é maravilhoso quanto? mas é fit isso? é biscoito de arroz né mas não então mas esse aqui já vai queijo mas e as calorias agora essas coisas aqui ó não tem coragem não eu vou lindamente lá na zona cerealista e com o preço de um desse eu compro quilos e quilos de coisa a gente já comeu isso aqui né milho já no Davi aí ele sempre compra isso Marcelinho quer um fireplace esse aqui é direto dos Estados Unidos 1.200 reais né não vai voltar mas é é com carvão mesmo né é lareira isso aqui não é elétrico é você põe lenha carvão não lenha ó legal que legal pesado combina com o revestimento de lá inclusive pesado pra caramba gente isso é muito bizarro é uma lareira fake isso é muito bizarro não gostei disso não é uma lareira fake mas é bem feio não gostei não isso aqui é legal o hitterzinho sai quanto? 1.399 só que pra quem tem tipo lá na chácara se a gente morasse lá eu teria quatro bonitinhas essas mesinhas ai eu acho isso um bafo 3.000 reais essa pequena churrasqueira que gracinha o joguinho tô aqui no meu atletamento que é a tela de mosquito um belo de um gazebo eu teria um desse na piscina com a tela de mosquito pra eu ficar lá plena ó mais um de lareirinha ai esse é lindo esse é uma gracinha esse é bonito aquele era feio ah eu não achei feio é que você implicou com pedra não achei feio não ó aqui tem o conjunto de churrasco tá com preço bom 12 pés pra 6 pessoas eu amo essas facas inclusive eu preciso comprar duas porque a gente tem 6 preciso comprar mais duas isso é muito bom pra carne e isso é uma coisa que aqui se faz necessário na região porque todo mundo carrega o próprio cooler mas não é esse não é esse cooler é tipo é vencer na vida né tipo socorro também nossa senhora esse aqui babadeiro olha quem tá aqui se não é a luz que eu tenho lá que a gente tem na chácara que queimou essa é mais essa é diferente e bem mais cara eu paguei 50 reais eu paguei 60 reais se eu não me engano na época e esse aqui vem 8 só é muito pequenininho nossa bem caro esse aqui é legal eu queria botar lá no jardim escuta essa isso aqui é uma luminária porta chave como porta chave porque tem americanos tem costume de botar a chave embaixo da pedra essa é mas quem vê isso aqui já sabe que tem uma chave dentro gente olha como funciona é uma portinha eu amei ai deus e custa 219 reais socorro é mais fácil mas é mais barato comprar uma pedra fato gente olha essa fruteira que maravilhosa bem bonita mas vocês vão ver que tem coisa lá naquelas caixas da labela mesa que vai ficar na dispensa eu queria achar o preço ah 299 o que que é isso nossa queria muito eu acho isso um bafo queria muito se alguém quiser doar uma de presente é muito legal isso mas também cabe em nada tem até tapete cadeiras muitas cadeiras banquetas cadeira gamer enfim aqui tem essa parte de móveis digamos assim agora ali começa o negócio legal olha que lindo esse prato pra bolo 129 meio carinho mas é lindo amei vamos ver pra lá a própria chapeuzinho levar as minhas flores para ah vem vários que bonitinho pode ter uma dessa pra levar a Chloe pra falsear amo olha talheres dourados mas não gostei não não amei 199 achei caro o que que é isso aí é uma tábua de carne ai que legal depois você só vem aqui ó faz assim ó e serve que legal mas meio baixinho né se você cortar um não mas aí você não põe de volta né você tira joga aqui serve põe aqui vazio de volta não é gente isso aqui tá bombando todo mundo eu vejo comprando esse negócio mas eu tenho as cestinhas custa 79 o kit com 4 ou seja cada kit então é caro mas é bonitinho ó isso é interessante hein bols com tampa quanto 149 e 99 interessante bonita a tampa hein ai tem umas tábuas aqui diferentonas também 149 achei essa petisqueira uma graça vem os potinhos em vidro achei muito bonitinho só que não tem preço eu queria falar o preço pra vocês ó o negócio de afiar a faca que eu queria 69,99 mas saninho quem faz uma tábua de frio em prato giratório claramente uma pessoa de 94 não faz né mas eu falei pra ele antigamente isso aqui era um bafo e tem muita gente que gosta até hoje é legal pra café da manhã também pra colocar as coisas eu teria em casa eu gosto mas assim tábua de frio eu realmente prefiro numa tábua mesmo acho que fica mais bonito isso é uma coisa que a gente precisa que lindo isso quanto custa? escorredor de alimentos vamos lá ver quanto ó você viu aqui? só uma coisa que a gente quer muito comprar que a gente tinha um que o da vida pra gente mas quebrou a gente precisa comprar um outro ó duas dessa aqui na dispensa pra fazer de fruteira ia ser sucesso 129 uma graça achei acho que ela não dá altura de lá achei bem fofinho não, na última dá isso é bem fofinho aqui tem alguns potinhos tem os de a taça que a gente gosta quanto tá aqui? 89,99 viu? no open box eles falam que é promoção por 120 até aqui tá mais barato Marcelinho olha a faca do Masterchef falei ah, isso é enganação aí eu olhei pra baixo e vi o que é frigideira é o conjunto nossa eu quero que linda eu queria tanto uma frigideira grandona ó, isso é uma coisa que eu queria também tábua de bambu ó, de corte 99,99 mas não precisa ser do Masterchef, né? isso aí você tá pagando nome digamos assim gostei da frigideira mesmo o que que é isso aí? eu sempre quis ter uma dessas mas pra quê? é porque você pega elas ah, é legal pra fazer tipo, colocar coisa pra derreter, né? também entendeu? quanto? nossa, duzentão e essa daqui e essa aqui os hambúrgueres separadinhos é que essa daqui é bem americana, né? tipo, ah, eu vou fazer o bacon, o ovo é, total gostei dessa outra aí da Oster que é grandona, ó quero uma frigideira grandona não, eu quero maior que isso quero tipo uma walk não, e a gente fica o quê? louco na parte de coisa de casa, né? você faz uma galinhada nossa, que bafo quanto? cento e cinquenta reais mas não tem cara de ser resistente também vamos ser sinceros mas não tem cara de ser muito boa não sei posso estar enganado aqui tem vários jogos de panela essas já são fundos trícolos pra fogão de indução gente, eu não sei porque eles fazem isso mas umas panelinhas tão pititico hoje em dia, né? eu gosto das panelas grandes, enormes não, eu gosto de panelas enormes eu gosto de panela pequenininha assim o que que é isso? ah, um gorro de girafinha aí aqui a parte de roupa de cama precisava comprar um jogo de cama de casal o que que é isso? toalha toalha não estamos precisando olha que toalha boa boa mesmo? é bacana é da Buderméia nossa, gente tá barato o jogo de lençol, né? quinhentos e dezenove ah, dois jogos de trezentos fios entendi, Queen faz sentido faz sentido aqui tem o Queen quinhentos fios é, na verdade eu queria um percalzinho mesmo de casal esse aqui combina com os quartos é, mas a gente já tem dois jogos a gente precisa ir pro quarto de visita que tá sem bonita essa cor de verde aparentemente não tem não só tem duzentos fios mil e não sei quantos fios muitos fios não quero fios e gente sim tem muita coisa de roupa também meia tá aí, gente uma coisa que eu precisava comprar meia bem americano é um bichinho? acho que deve ser nossa, no inverno deve ser pijama polar fleece meia é uma coisa que eu precisava comprar mas não precisa ser hoje também, né? não temos pressa pack com três cuecas cinquenta e cinco reais acho meio caro se tivesse minha cueca aqui eu comprava é, Marcelinho tá precisando comprar cuequinha eu preciso de meia quanto tá? nossa é, mas eu não queria grande assim queria umas meia curtinha gente, tem até chinelo ó boné é ah não, mas eu vim tipo Havaian tem tênis tem várias ó, chinelo nossa, difícil tirar 79,90 ó, e roupa de neném ó, roupa de dagués de criança roupa de neném carters coisa de adulto tem de tudo, gente ó, calça tem fila também, ó socorro tem muita coisa e partiu meu povo deu baratinho em casa eu mostro tudo que a gente comprou estou ficando sem bateria então eu vou cortar direto lá pra casa e mostro o que a gente comprou tá? então segura aí que a gente já vem pronto meu povo chegamos em casa ê, luz maravilhosa não nossa, tô cansadinho hoje, viu socorro deixa eu mostrar pra vocês o que compramos então lá no Sans e vou mostrar o valor também, tá? então bora lá mostrar item por item bom, já deixei todo mundo aqui em cima direitinho arrumadinho limpinho então, ó começando por isso aqui que é o sprayzinho de limpar inox o kitzinho com dois foi vinte e pouco achei o preço bom, né da outra vez eu fui comprar um e era cinquenta reais gente, eu deixei no caixa falei, moça pelo amor de Deus cinquenta reais é muito dinheiro aí não levei não aí comprei esse aqui vamos ver se é bom, né vou usar bastante pra limpar as coisas pós mudança temos um sal líquido porque Marcelinho gosta de fazer a pipoca na pipoqueira e aí pra como é sem gordura porque é feito no ar quente o sal não gruda o sal não gruda então ele comprou esse aqui que a gente não tava achando aí achando lá hoje orégano que tinha acabado o nosso orégano aí comprei esse aqui nove reais Chloe está engasgando isso aqui, gente totalmente influenciado por dona Juliana e Paulo do canal dos caçadores eles falam que isso aqui é tudo maravilhoso que é tudo de bom e não sei o que já vou provar, tá vou provar junto com vocês aqui porque eu também estou mega curioso produto francês chique ursinhos de marshmallow cobertos de chocolate vamos ver se é bom mesmo aí isso aqui tava na promoção eu ia comprar o secante né, pra colocar lá na lava-louças mas este pacote com dois sachês das cápsulas mais o secante saia dez reais a mais do que comprar só o secante então a gente comprou o kitzinho então temos aqui vinte e seis tabletes mais o secante ah, o Marcelinho comprou croissants pra mim no oba eu adoro croissant deles aí, o Marcelinho comprou esse negócio aqui, ó esse whey pra provar dessa vaquinha tão bonitinho esse aqui é de cookies vai saber se é bom, né vai saber se é bom o Marcelinho conta depois pra nós se é bom é caro mas vamos ver se é bom aí, comprou um passo de dente também que tava com preço bom pacotinho com quatro barbecue as costelas a gente comprou duas costelas de porco que vai ser o almoço de domingo então tá na geladeira mas aí compramos esse barbecue da Bombay pra provar comprei dois desse creme de leite culinário não creme de leite gourmet que é mais grossinho e é bem legal isso aqui, gosto aí comprei dois Marcelinho comprou desodorante pacotinho com três gente, isso aqui isso aqui é tudo o melhor lugar pra comprar Ziploc o Ziploc deles é ótimo eu já uso há bastante tempo que não é Ziploc, né é, não é da marca Ziploc mas são esses freezer bags Ziploc é a marca exato isso aqui eu comprei um pacote desse em São Paulo antes da gente mudar tem um ano e ainda tem um pouquinho finalzinho daí eu comprei já pra deixar na AP porque isso aqui é muito bom são sacos herméticos é aí a gente comprou um do pequeno e um do maior o maior custa R$29 e o menor R$22 o preço é muito bom uma dica pra quem não tem muito espaço no freezer pra congelar coisa líquida sopa feijoada essas coisas você põe nesse saquinho fecha ele e põe ele assim empilhadinho aí você consegue congelar uma barra é muito bom pra guardar tudo eu uso pra muita coisa azeite compramos um azeite grego que tava na promo aí eu até cogitei tipo vamos deixar esse azeite pra cozinhar mas né vou deixar pra preencher o galeteiro e temperar coisas porque né um azeite grego não é sempre que a gente tem em casa vamos ver se é gostoso aí isso aqui mais uma coisa que eu fui influenciado pelo vídeo dos meninos da Ju e do Paulo que são esses molhos aqui da Wishbone já trouxe uma vez nos Estados Unidos inclusive acho que foi o Ranch que a gente trouxe aí eu comprei esse French que eles falaram que é maravilhoso no vídeo comprei o Blue Cheese que é de Gorgonzola e o Italian que eu amo que eu espero que seja parecido com o molinho do Olive Garden que eu adoro então vamos ver e ó aqui fala que é o número 1 de molho vendido vamos ver vamos ver vamos ver comprei detergente eu gosto desse concentrado aqui da Limpol arroz basmati que é aquele arroz indiano que eu adoro isso aqui fica super soltinho uma delícia e dá pra fazer uma receita com frango acho que é frango biryani se eu não me engano que eu fiz uma vez aqui inclusive que eu peguei lá no canal da Carolina Ferraz e fica uma delícia com curry leite de coco aí comprei pra fazer qualquer hora dessa compramos este queijo faixa azul que é reserva especial 18 meses de maturação achei chique aí a gente comprou um pra gente e um pro pai do Marcelinho que ele adora faixa azul aí trouxemos de presente pra ele e compramos croissant mas já aviso gente não tá bom não tá seco duro não gostei muito não prefiro esse aqui do Oba que o Marcelinho comprou hoje mais cedo mas enfim foi basicamente isso e as duas costelas que estão na geladeira e aí agora eu vou guardar essas coisas e ver o que vai ficar aqui acho que a maior parte dessas as coisas vão pro AP então não vou nem abrir nem deixar aqui mas é isso e você o que vai jantar? eu acho que eu vou pegar esse pimentão aqui ele é bom ainda tá e vou fazer um frango de xadrez assim arrasou quer? não obrigado quero aliás quero sim quero e aí ó deixa eu provar o tal do ursinho que eu tô muito curioso a luz tá horrível hum cheiro bom mas eu tô muito curioso pra provar isso aqui como os meninos me disseram ó o ursinho não é tão bonitinho mas vamos provar hum hum tem gosto de kinderoulo? hum hum tem hum você sentiu o cheiro? é muito interessante é muito gostoso nossa nossa tem cheiro de kinderoulo é muito gostoso dá só uma mordida não vai morrer não gostei é muito bom hum não gostei é que é marshmallow, né? hum 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 eu gostei muito vou botar na geladeira pra comer depois hum delicinha morris voltei aqui no dia seguinte tô editando o vídeo e foco não existe, né? porque eu falei que eu ia falar o preço não sei o que e aí conversa daqui conversa dali o que aconteceu? esqueci esqueci completamente é então deixa eu falar logo antes que eu esqueça de novo porque eu quero falar dos ursinhos também é deu 630 reais eu acho o que não é barato porque a gente, né? não comprou nada de básico né? do tipo mas é isso quando a gente vai no Suns a gente vai realmente pra comprar coisas diferentonas é ou algumas tipo o saquinho de freezer o Ziploc lá que é difícil de de achar quando na verdade não é difícil de achar mas no mercado custa muito mais caro então lá isso é uma coisa que a gente compra tem algumas coisas lá que valem a pena tipo comprar sempre do contrário você tira tipo a cada 3, 4 meses e vai lá e compra umas coisas diferentonas pra comer pra usar enfim é então assim jamais faria compras mensais e tal no Suns porque pro básico eu não acho que valha tanto a pena não é prefiro um atacadão da vida que acho que os preços são bem melhores mas é isso tipo coisas importadas coisas diferentes o molho de salada o Italian eu abri pra provar é muito gostoso não é igual do Olive Garden mas é muito gostoso tipo vale a pena bem bom e os ursinhos achei gostoso não acho tão Kinder Ovo achei gostoso mas me deu azia me deu tipo fica conversando com ele sabe das arrotadas assim eu sinto ursinho aqui conversando comigo mas é bem gostosinho tá lá na geladeira comi um hoje eu sou assim em doses homeopáticas sabe eu sou muito devagarinho pra doce então não mato de uma vez aí vou lá lembro como ursinho tá lá e enfim compramos algumas coisas lá pro AP e foi isso gente olha hoje o vídeo foi longo hein você tá até agora aqui comigo você tá de parabéns muito obrigado pela companhia mais 50 minutos de vídeo então é isso muito muito obrigado pela companhia e se você não for novo aproveita e se inscreve se bem que acho que os novos já desistiram desse vídeo mentira e é isso gente amanhã estamos aqui de volta tá bom beijo tchau